A live de hoje, a gente vai jogar aquele jogo, é o Microtério que chama? Onde prepara o morto pro velório e pro enterro. Porém, se vocês verem aqui na descrição, eu já tinha jogado esse jogo uma vez. Eu não sei se na época que eu joguei era só isso, e aí você finalizava o jogo, ou se realmente tinha outras partes. Porém, eu descobri que há outras partes agora no jogo. São cinco dias que você tem que fazer, e eu só fiz um. Então eu falei, mano, bora, vamos finalizar esse jogo, né, pra gente não passar fake news. Até porque, na live aí que tá na descrição, eu coloquei gameplay completa. Pô, não foi gameplay completa, né? Então hoje a gente vai mudar essa situação. Eu consigo abrir a porta? Eu não consigo. Eu tô descalto, não, eu tô de tênis, então eu já dava pra sair, né? Que porra é essa? Peraí, amiga, que que é isso? Peraí, volume, deixa eu aumentar o volume. O que que ela tá falando? Não! Não era pra sair, ô, buscaraia. Achei que era pra voltar pro jogo. Ó, já que eu morro, já comissamos bem, eu não tive que dirigir, então... Peraí, vamos correr aqui, pra eu entrar. Pronto. Gente, o que que vocês fariam se vocês trabalhassem num... Num necrotério. Vocês acham que seriam religiosos, caso vocês... Nossa, mas que pintura bela, né? Pra tá assim... Rapaz, que caralho é essa? Ui, que abalo. Beleza. Eu não me recordo mais, gente. Eu não me recordo mais. Eu lembro que eu tinha que buscar o corpo, colocar ali. Aí eu tinha que fazer umas anotações aqui no computador, né? É... Ó, pelo menos tá tudo aceso. Peraí, eu tenho que trazer a cama? É, como que eu pego a cama? Senha pra acessar? Peraí. Não. Largar. Não, não, não era pra largar, amiga. Pô, caralho, onde você jogou? Pega. Ah, sim. Tem uns paranauê aqui. É... Eu acho que eu tinha que trazer a... A... A maca. Mas como que eu trago a maca? Pera. Aqui, usa a maca. Ixi. Tá, pera. Vamos de ré. Vamos de ré, que é a opção que temos. Ai, meu Deus. Demônio, não pega nem minha bunda. Como que eu faço? Amigo, eu queria... Ah, peraí, eu tenho que enfiar aqui bem no... No meio? Já tá enfiado. Mas a gente pesa só no final do processo, então eu vou deixar ela aqui. Largar ela aqui por enquanto. É... O que é isso? Não... As outras coisas estão lá, né? Só vai precisar pegar. É... O que é isso? O rapaz peidou, foi? Peida não, amigo. Eu acho que era tipo essa marca aqui ou essa daqui. Eu preciso ver qual é a marca do defunto. Tá, grila, merda. Ai, que bom. Ai. Tá. Pô, amigo. Sinto muitíssimo aí que você tá possuído, né? A vida não é da jogo, às vezes. E aí, eu ensinero ele, né? Tem certeza que é o certo? Eu não tenho certeza de nada, amigo. Mas assim, tento... Tento ter. Tento ter. Aí, agora, eu tenho que devolver o corpo pra câmera fria. Eu vou queimar ele. Eu vou queimá-lo. Pô, pô, pô. Vamos queimar. Eu acho que ele tá possuído, mano. Ele tá com os paranauímos esquisitos. Pera, que eu tenho que dirigir. Dirigir é muito difícil. Dirigir é muito difícil. E aí, como faz? Ih, faz sozinho. Ih. Ih, ih. Ih, mano. O bicho vai me pegar. Ih, o bicho me pegou, rapaz. Porque, ixi, o bicho me possuiu. Deu errado. Deu errado. Não era assim que terminava. Será que deu errado? Eu acho que deu. Mr. Delver? Amigo? Ih, eu ganho ativamente aqui. Se torne possuído pela primeira vez. Tá bom? É, ok, né? Fazer o quê? Certo, meu amigo. Puta que pariu. Esse daqui tá capetado. Rapaz. É, não. Esse daqui capetou, certeza. Rapaz. Puta merda. Que isso? Pegaram não. Não. Que loucura, bicho. Mosquei. Agora vamos pegar o... Ai. Desgraça, amigo. Vai embora. Eu acho que é esse, né, gente? Deixa eu ver. Prancheta. Ainda falta eu. Faço uma incisão na artéria com bisturi. Tá. Aqui. Peraí. Deixa eu pegar mais um paranauizinho. Apesar que a gente já tem todos, né? A gente já tem. Amiga. Rapaz. Me deixa em paz, meu Deus. Eu não consigo terminar meu trabalho. Vou colocar aqui a mão. Pegar o paranaui aqui. Mais um. Rapaz. Fica na sua. Prancheta. Limpador de tanque. Meu Deus. Oh, shit. Here we go again. Estamos quase lá. Limpador de tanque. E aí eu já vou pegar o amaciante de cara aqui. Aqui. O lente umedecido. Ai, ai, ai. Estamos quase. Quase, gente. Quase. Ele termina sozinho, né? Amigo, você vai queimar, amigo. Não, pera. Sai fora. É isso, né? Você vai queimar, amigo. Tenho sim, tenho certeza. Vou até pegar o saquinho pra você. Adios, meu amigo. Adios. Adios, muchacho. Vai, amigo. Vou ficar aqui no cantinho. Eu não consigo empurrar isso daqui? Ai, meu Deus. Ai, minha vaida. Acho que agora dá certo. É, aqui já tá diferente. Não, não. Sai fora, bicho. Sai fora. Meu Deus, o bicho não pode me pegar no sinal. Sai fora. Isso. Isso. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai logo. É legal, né, amigo? Ih, ele já vai me chamar de Rebeca? Ele tá me chamando? Ai, que abalando, hein? Eu tô bem, eu tô suave. Oh, I've just been waiting for so, so long. What? What are you? Oh, no. You chose the wrong body. Não. Rebeca. Rebeca's not here, you fucking idiot. Não. Eu fiz tudo certo. Não. Não. Apesar que eu não tinha feito esse final antes. Eita, rapaz. Rapaz! Ele fez uma bolinha com o cara. Opa, nois. Gente, mas eu fiz tudo certo. Qual que era? Ah, mas que bom. Eu concluí um final diferente. Agora é o final 3 de 5. Turno concluído. Vezes possuída. Ok. Tchau